O primeiro versículo diz assim, por isso que eu falo assim, leia a Bíblia, sempre respeitando vírgula, tentando entender, quando não entender, não passa para o próximo não, fica aquilo que eu sempre falo, ruminando, ruminar é aquilo que o boi faz, ele come, vai para o estômago, ele regorgita de novo, enquanto você não entender a palavra, você fica, não, Deus, então a palavra está aqui, é para ser revelada, 10, 1, e chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder, preste atenção, imagina que você é um dos doze, você é um dos doze, não sei se você é Judas, ou Pedro, João, ou Tiago, pois como Judas, pronto, Jesus chamou você, ele só chama top, eles não entendiam nada, mas ele falou, eu vou preparar para que eles sejam tops, é o top, chamando os seus doze, não onze, doze discípulos, deu-lhes poder, sobre o quê? espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade, todo o mal, ele chamou quantos? ele deu o poder para expulsar os demônios, e curar de toda a enfermidade, quantos? todos os doze? pensa nisso, Jesus sai, Mateus, estava lá na coletoria, colhendo os impostos, Mateus, segue-me, Pedro, tu és pedra, mas, agora, você é uma pedrinha pequena, agora você vai ser, a pedra grande, tu és Simão, mas agora, tu vai chamar Pedro, e chama João, porque ele chamou todos, ninguém foi lá, ei, eu quero te seguir, aparece Jesus na terra, dizendo ser o filho de Deus, ninguém conhecia isso, dificilmente, para provar, ficaria difícil, e ele começa a chamar os discípulos, e de repente, uma certa ocasião, ele chama os doze, e fala, vem cá todo mundo, costa aí, eu, olha o poder, da palavra de Jesus, ele é o eu sou, tudo que Jesus sai da boca dele, é coisa de criação, tudo que sai da boca dele, ele cria, ele cria, por isso, quando você estiver diante de um problema, cita a palavra de Deus, não fala coisa negativa não, não vai dar certo, está assim, está chato o mundo, o mundo está chato, o mundo, mas não a igreja, o diabo está chato, mas não Jesus, a humanidade está triste, mas não eu, porque eu sou feliz com Jesus, felicidade, não quer dizer que eu não tenha problema, estou cheio de problema, mas eu sou feliz, porque, um problema começa, e ele termina gente, um problema começa, ele termina, parece que não vai terminar, parece que não vai chegar a lugar nenhum, todo o problema é que nem um triângulo assim, ele tem um fim, e ele chama os doze, e dá esse poder, ele falou, a partir de agora, se vocês orarem por alguém, vai ser curado, de todo o mal, olha irmão, eu recebendo um poder desse, você vai curar toda a enfermidade, falou, toda a enfermidade, saio dele, e o seguinte, os espíritos imundos, demoníacos, vão se rebaixar diante de você, você vai mandar neles, carambola, vamos para o dois aqui, ora, o nome dos doze apóstolos, são esses, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Jesus chama a família, para ter uma coisa, muito mais sólida, por isso, uma igreja, que tem a família, na frente, ela é muito mais sólida, quando não se tem uma família, por isso, eles tem uma frente abençoada, tem família, ele chama Pedro, mas chama André também, ele chama João, mas chama Tiago também, e tinha Felipe, e tinha Bartolomeu, tinha Tomé, e tinha Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananeu, quase não se falasse, não se falou deles, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu, podia terminar sem isso, não é? Esse versículo, porque Jesus não o chamou, para traí-lo, Jesus foi homem, como homem, ele está, armando um esquema, para, ensinar esses homens, o reino de Deus, e eles espalharem para o mundo, não era fácil não, sair do zero, com esses homens irmãos, não era fácil não, e Deus está preparando, mas ele chama, e falou, aquele lá é matemático, não é? E sabe mexer com matemática, Mateus, Pedro, ele é, ele é impulsivo, mas às vezes eu preciso, de um impulsivo, às vezes fala uma bobagem, às vezes fala uma coisa certa, vou aproveitar a coisa certa dele, mas um dia ele vai aprender, só vai falar a coisa certa, é o estilo dele, você vê João, João já emite, um estilo, mais romântico, ele, ele emite, ele é mais delicado, João é mais delicado, tanto que ele põe a cabeça, na ceia, no peito de Jesus, poxa vida, você fazer na frente, todo mundo, no peito de outro homem, sou eu senhor, vou te trair, então você vê, que ele é romântico, é o que mais falou, da divindade de Jesus, porque ele tinha, uma intimidade, muito maior com Jesus, e ele escreve, que ele, era o discípulo, a quem mais Jesus amava, a cara de pau, mas ele sabia, quem ele era, Jesus era muito, apegado a João, tanto que na cruz, ele falou, Maria, aí teu filho, João, aí tua mãe, não é, responsabilizou ele, para cuidar de sua mãe, então você vê, essas personalidades, ele falou, eu preciso formar, e quando chama Judas, porque Judas, não entrou de gaiato, muita gente pensa, que ele entrou, ele foi chamado, vamos trabalhar, Jesus olhou, ele era um cara, era a pessoa, mais inteligente, dos doze, era a pessoa, mais inteligente, dos doze, tem coisa, o que é que faz um homem, né, um servo de Deus, Jesus enviou estes, doze, os doze, dizendo, não vai pelo caminho, da gente não, eu não quero, que vocês preguem, aos gentios, as outras nações, só quero, que preguem, aos judeus, porque, veio para os seus, e os seus, não receberam ele, Jesus tinha sentimento, como homem, viu gente, doia, quando os irmãos, não irmão na carne, né, mas estou falando, eram irmãos dele, né, filhos de Maria, de José, falavam que ele era louco, os irmãos, que conviveram, esses momentos, de sentimentos, ou você pensa, que não afetava, Jesus, ó, não vai pelo caminho, da gente, mas, ide, versículo 6, antes as ovelhas, perdidas da casa de Israel, para cumprir, eu vim primeiro, para os meus, tanto que ele pega, uma sírio finícia, e ele dá ali, uma de preconceituoso, assim, ele dá uma de preconceituoso, se você vê, em casos, que ele fala de divórcio, em casos, que ele pega, uma sírio finícia, você fala assim, ele é preconceituoso, e machista, mas, tudo tem a ver irmãos, primeiro, você tem que entender, que quando Jesus viveu, ainda era velho testamento, ainda era velho, não era novo, tanto que ele falava, para os leprosos, que eram limpos, vai lá, mostra o teu sacerdote, e tudo mais, que aquilo era do velho ainda, Jesus falou assim, vocês se regalam na lei, que Jesus bateu de frente, com o religioso, nunca bateu de frente, um cara do mundo não, é com o religioso, aquele que estuda a palavra, esse é o maior perigo, quando você não entende, o ministério de Deus, muitos se perdem, como Judas se perdeu, e eu vou falar o porquê, muitos se perdem, qual a ideia, se tem no evangelho, como que você queria o evangelho, você tem que entender, porquê Jesus falou aquilo, eles estavam se regalando da lei, e se punha acima de todos, irmãos, a lei é pedra, como falou o pastor Wagner, muito bem no acampamento, é dura, é pedra na mão, para jogar em alguém, com Jesus é pedra no chão, Jesus é demais, mas com o religioso, para vocês se regalando da lei, vou falar um negócio para vocês, aquele que olhar em uma mulher, cobiçando, já adulterou no seu coração, a maioria dos homens aqui, estão fritos, ou todos, que vai passar um monte, bobeira na sua cabeça, mas ele falou, para chocar eles irmão, fala vocês não seguem lei nenhuma, ó te peguei nisso, vocês não fazem mais, vocês olham o cubiço, e se tivesse oportunidade, vocês fariam, quebrou eles, Jesus é inteligente, com o religioso, você tem que quebrar ele, você tem que sentir, pecador, para precisar de um salvador, não, você não precisa dele, vamos lá, é chegado, prega assim, vocês doze, está bom, os doze lá, a palavra da criação, está lá, vai acontecer o que está saindo, pregue assim, é chegado o reino de Deus, o reino de, Judas estava no meio, também recebendo essa informação, Judas estava recebendo essa promessa, agora meu amigo, curai os enfermos, os doze, que eles tinham visto, cura de enfermo, mulher do fluxo de sangue, Jesus andar por cima do mar, Jesus ressuscitar a gente, irmãos, quem que não fica com fé, vendo na cara tudo isso, vai criando, mas que tipo você cria, que tipo você criou o reino de Deus, muitos crentes, hoje caem por isso, caem no conceito de Deus, estou falando, e eu vou falar porquê, até hoje, é clara essa situação aqui, Jesus falou, para todos os doze, Judas não era Judas ainda, vamos falar assim, Judas não era o traidor, Judas era Judas, que Jesus com muito amor falou, cara, vem, vem, segue-me, Judas, vem comigo, vamos anunciar o evangelho, ele começou bem, você pensa que uma pessoa começa bem, e pode não terminar mal, termina, curai os enfermos, olha o que Judas fez, olha o que Judas fez, curou os enfermos, Judas, Judas ia lá, em nome de Jesus, eu te curo, a pessoa, para, curada, sabe o que mais ele fez? Limpou os leprosos, Judas chegou, e limpou os leprosos, Judas, o futuro traidor, ele limpou o leproso, irmão, você já fez isso? Eu nunca fiz, eu nunca vi um leproso na hora, nós vimos a minha sogra na hora paralítica levantar, isso sim, na hora paralítica para morrer em seis dias, do lado esquerdo parou tudo, médico falou seis dias para casa, vai embora porque ela vai morrer, não falava mais, não andava mais, não mexia a mão esquerda, não mexia a perna esquerda, acabou, mas aí os pastores falaram, Creusa, você crê que o Galileu está aqui? Ela não falava, mas escutava, ela fez que sim com a cabeça, então em nome de Jesus, o Galileu, levanta e anda, e ela levantou e andou, e viveu mais 33 anos, na mesma hora, ajuda curou os enfermos, limpou os leprosos, ressuscitou mortos, você nunca pensou nisso, não é pastor? e lendo eu também nunca tinha pensado, meu Deus do céu, a palavra foi para os doze, expulsai os demônios, expulsou os demônios, de graça recebesses, de graça dáis, e não vá com dinheiro não, ah não, porque eles andavam com dinheiro, viu irmão, pensa que Jesus não tinha sacolinha, tinha tanto que as mulheres de Herodes, ajudavam ele, com suas fazendas, com seu dinheiro, não vá com dinheiro não, porque Deus quando prover irmãos, não precisa de dinheiro, eu lembro no começo, meu pai estava passando necessidade, porque estava construindo uma igreja em São Paulo, estava vendendo até a mãe, eu lembro a minha televisão indo embora, naquela época em 59, aquela televisão gorda assim, verde assim, era verde, precisava ser branco e preto, mas, era verde, indo embora, e não sei o que, indo embora, aí lá em Campinas, uma família, americana, chama meu pai para pegar, meu pai falou, estou sem dinheiro bem, estou só com o dinheiro da ida, vamos embora, falou, vamos embora, e fomos, ele pôs nós quatro no ônibus, a Célia, a Beto, Zé Luiz e eu, Zé Luiz fazendo xixi, então quando o ônibus, na subida, vinha, na descida, Zé Luiz sempre dando trabalho, e os quatro lá, tudo para nós era festa irmão, chegou lá, comemos na casa dos americanos, fomos na igreja à noite, meu pai pregou, e para voltar? Vai sem ouro, vai sem dinheiro, não tenta fazer isso não, sem a palavra de Jesus, só vai se Jesus falar, porque eu vi muitos pastores assim, Deus me mandou, e largou a família, largou tudo, voltou com a mão na frente, outra atrás, só se Jesus falar, ele falou, eu não vou pedir, não vou passar essa vergonha, e ah, vamos para a estação de ônibus, eles levaram nós, para a estação de ônibus, e meu pai sem dinheiro, eu lembro, claramente, nós subimos no ônibus, nós estamos felizes, como se meu pai tivesse todo o dinheiro do mundo, e sentamos, estamos alegres, minha mãe sentou, minha mãe já estava aflita, aí meu pai lá fora, assim, e fingiu, que ia comprar, falou, eu tenho que fingir, pelo menos, se eles forem embora, sei lá, eu mando meus filhos descer do ônibus, vamos a pé, para São Paulo, não é? Ou pega um caminhoneiro, ou qualquer coisa assim, e fingiu, que ia até a bilheteria, quando ele estava chegando, perto da bilheteria, a irmã americana falou, abra a mão, pôs um dinheiro, aos 45 do segundo tempo, porquê que Jesus gosta de fazer a gente sofrer, o que eu sofro nesses faróis? Jesus apronta, umas coisas, ele falou, dai a quem te pedir, toda hora tem gente de farol pedindo, eu tenho que dar, para cumprir a Bíblia, e só me apronta, ele sabe o que faz, eu sei que em cima da hora, deu o dinheiro exato, para nós voltarmos, mas voltando a Judas, curou os enfermos, limpou os leprosos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, você já, você já teve algum poder assim, pastor Wagner? Já ressuscitou mortos? Limpou leprosos? se você recebesse, você recebesse, um negócio desse, você seria o mesmo? Você seria o mesmo, com esse poder aqui? Seria melhor? Você acha que seria melhor? Porque eu acho, que isso que mudou Judas, o poder, o poder muda, o cara está quieto na igreja, uma benção, dá o cargo, vira o diabo, mas é verdade, porque agora ele começa a comparar, sabe, competir, um monte de gente que gosta de competir, não competa com ninguém não irmão, você é você e acabou, Deus gosta de você como você é, se tiver um melhor cantor aqui, glória a Deus, se tiver um melhor pregador, para mim é um sucesso, porque um líder faz outro, se eu ver esses jovens crescendo aí na palavra, quero ver, ah, porque está se destacando, vou podar, não, vou perseguir, não, tem que deixar crescer, é mais um, vai, faça a tua parte, que eu faço a minha, eu sempre fui assim, então, naquilo que eu era bom, eu não queria saber se o outro era bom, se era pior, se era abaixo de mim, ou acima de mim, irmãos, eu fiquei, bobo, eu quero saber, pensa você recebendo um negócio desse, Abraão, não, você tem esse negócio, pertence a nossa igreja, você ressuscita a mortos, você limpa leprosos, cura os enfermos, expulsa os demônios, seria o mesmo, com a sua personalidade, você acha que seria o mesmo, ou isso mexeria um pouco, com o seu, queria reconhecimento, mas Judas fez, eu fico impressionado, porque a Bíblia é sagrada, eu posso perguntar para vocês assim, por que Jesus não afastou ele do convívio? porque um dia Jesus falou, ele é ladrão, mas isso mais para frente, ele é ladrão, ele não entrou como ladrão, Jesus não chamou um ladrão, chamou um homem, que virou um ladrão, que virou um traidor, irmão, você pensa que não é possível, eu conheci um pastor, que as pessoas chegavam com um revólver, na tenda dele, para matar ele, ele falava em nome de Jesus, o bicho caia por terra, a revolver caia por terra, depois de uns anos, ele recebeu o espírito da avó Rosa, ele pregava narrado, nós conhecíamos, ele tinha o espírito da avó Rosa, saiu do eterno, saiu do divino, saiu daquilo que é real, para macumba, para o espiritismo, e morreu assim, mas não é possível, ele não começou assim, ele repreendia em nome de Jesus, não é tudo, você expulsar demônios, não é tudo, você curar a gente, não é tudo, você ressuscitar a gente, é tudo, quando você é fiel, aquele que lhe prometeu, em todo o tempo, porque se você pregar, pode pôr aí na tela, Romanos 11,29, por que que não afastou do convívio, já que ia dar problema, não, quer conviver, 11,29, ele diz assim, porque os dons, e a vocação de Deus, são sem, arrependimento, quando ele te dá um dom, ele não se arrepende, mesmo que você, erre, e o deixe, Deus é demais, mas Deus é fiel, Deus é fiel, ele falou assim, eu não, uma época, depois, uma época, eu não, não vos escolhi a vós, 12, eu que escolhi vocês, mas um de vós, é um ladrão, ele não escolheu um ladrão, ele escolheu um homem, que virou ladrão, que virou traidor, quantos em igreja, viram traidor, pastor Wagner, toda igreja tem isso, é só fazer fila, toda igreja, se não tem aqui, tem lá, é assim, porquê? Ele começa bem, mas algo vai mexer com ele, o poder vai mexer com ele, eu também posso, eu também quero, eu também desejo estar lá, irmão, esteja no lugar que Deus te põe, não que você quer ir, porque os que não querem, é que Deus usa, porque vai fazer completamente, a sua vontade, e se, olha como, se Jesus, ele dá os dons, sem arrependimento, se Jesus chamou, Judas, tinha que amá-lo, até o fim, ele falou, eu tenho um, eu tenho um processo, a cumprir, e eu vou ter que amar, até o fim, Jesus amou Judas, até o fim, você pergunta para mim, Judas traiu Jesus, porque não gostava dele? Ele gostava de Jesus, mas não é o suficiente, não é o suficiente, é obedecê-lo, é estar debaixo, submisso, como é difícil, ter submissão, a escolha de Jesus, é irrevogável, ele deu na mão de Lúcifer, tudo que Lúcifer tem, ou tinha, e tem até um certo poder hoje, porque veio daquilo, porque a palavra de Deus, é irrevogável, eu te dou, você vai andar no meio, das pedras afogadas, depois de mim, nenhum vai chegar, perto do monte da santidade, a não ser você Lúcifer, cresceu, enquanto ele era Lúcifer, anjo de luz, ele era maravilhoso, irmãos, essa pessoa, se eu posso chamar assim, de pessoa, era de um brilho, de uma beleza, não dá para a gente falar, que as constelações, seria maior ou melhor, ou mais bonita que ele, ele era o cara, mas aí é que é, ele chegou tão perto, no monte da santidade, onde Deus habita, que falou, estou pertinho, qualquer coisa, eu salto para cima, tiro aquele, eu sou Deus, não é isso, que a Bete escutava, quando estava, no instituto, psiquiátrico, quando ela passou, pelo que passou, ele falava para ela, eu sou Deus, mas ela no pensamento, dizia, não é você Deus, é Jesus, é Deus, mas, quem deu, é irrevogável, então precisa, para revogar, um processo, agora arrepiou de novo, Deus, mata o cordeiro, na fundação do mundo, ele morreu lá, não, estava na mente, de Deus já, Jesus, não morreria, irmãos, ele viria ao mundo, para ser adorado, e aclamado, era o visível, do Deus invisível, mas, quando aconteceu algo, na fundação do mundo, aquilo que era para a vida, passou a ser para a morte, então, o cordeiro morre, o cordeiro desce, há certas regras, no mundo espiritual, eu preciso revogar, aquilo que eu dei para ele, e Deus, você fala assim, mas Deus é Deus, podia tirar num dia só, ele não tira, ele não tirou de Lúcifer, até hoje tudo, vai tirar, a igreja vai vencer Satanás, sabe através do que? Do sangue do cordeiro, imagina a igreja, o papel da igreja, como os anjos estão interessados, nós às vezes dizemos, a gente não é nada, mas os anjos estão interessados, no que a igreja faz, no que você faz, para Cristo, nós vamos vencê-lo, e depois Jesus, com o sopro da sua boca, vai matar o anticristo, vai julgar no inferno, e dia e noite, eternamente, dia e noite, dia e noite, o mal, não existirá mais, não há como você, alcançá-lo mais, aleluia, o processo que Jesus fez, descer ao mundo, e morrer numa cruz, é uma inteligência de Deus, ele falou, eu preciso ter agora, com aquilo que está destruído, que é aquilo que é a minha imagem, que o diabo derrubou, eu preciso ter empatia, com aquilo, e a empatia, foi que ele veio ao mundo, e de repente, há dois mil anos, ele está aqui na carne, a carne, é onde esconde, o nosso Deus, você não via, não é Deus, no seu, total poder, porque ninguém pode ver, se não morre, aquela carne, escondia o todo poderoso, mas um dia, Filipe disse, mostra-nos Deus, mostra-nos o Pai, nos basta, o Senhor fala tanto, ele falou, eu não posso tirar a carne, porque você morre, quem vê a mim, vê o Pai, ali está Deus, irmãos, encarnado, e não venceu o mundo, como Deus, venceu o mundo, como homem, ele não utilizou, da parte divina, para vencer Satanás, se Satanás, derrubou um homem, um homem, derrubou Satanás, aleluia, glória a Deus, aleluia, e é esse o mesmo instinto, que tem, você pega igrejas, e fala, teve uma rebelião, naquela igreja, é tudo igual, irmãos, é tudo efeito, da soberba, do egoísmo, não é? Eu quero ser maior, eu quero ser melhor, eu quero estar lá, mas Jesus amou ele, até o fim, porque é irrevogável, se você pegar os profetas, Oséias e Jeremias, e ler, eles falaram, em nome de um Deus, magoado, se você ler, Oséias, e Jeremias, um Deus, um Deus, magoado, um Deus, humilhado, pelo seu povo, contudo, não cessava, de amar aquele povo, com amor eterno, mesmo estando, magoado, com o que eles faziam, indo para a idolatria, e tudo mais, assim foi Jesus, com Judas, Judas, o dissimulado, o tempo, que mostra as pessoas, a Bíblia sabe assim, você quer pôr pessoas, na frente da igreja, teste, a Bíblia manda, teste, faça teste, vamos ver, Mateus 10, Mateus 10, do 1 ao 8, que é esse, quais as motivações, para traição, aqui não há motivo, para trair, eu fui chamado, eu fui chamado, que nem você João, beleza, Pedro, eu fui chamado, que nem você, beleza, Tiago, eu fui chamado, que nem você, é sim, Jesus chamou, pessoas, ele é o mais politizado, Judas, é o mais politizado, se você notar, tem uma igualdade, com as pessoas de hoje, porque, a traição, porque recebeu, o poder sobre espíritos imundos, jamais, porque ressuscitou, gente, poxa, se eu recebesse, isso aí, jamais, que expulsava demônios, porque eu curava enfermos, jamais eu trairia, mas qual, as motivações, que levaram, ajudas, a traição, eu vou falar, eu vou falar, ele, com o tempo, porque, ele viu tudo, que Jesus fez, andou sobre o mar, fez o mar, o vento se calar, resistou mortos, expulsou demônios, os gadarelos, curou, as pessoas batiam nele, eram curadas, ele falou, aqui está a minha arma, ficou decepcionado, quando compreendeu, que Jesus, não eram messias, com um programa, de libertação, política, gente, quem vai consertar o mundo, chama-se Jesus, nós devemos orar, eu oro para que homens, que entendam, que defendam, pelo menos a família, estejam na frente, aqui não é negócio de direita, é aqueles, que lutam, pela beleza, não pela desgraça, ele ficou, decepcionado, porque Jesus, ele chegou a conclusão, Jesus, não é o messias, esperavam o messias, com um programa, de libertação, política, Jesus pregava o reino, Judas, queria pregar, uma nova ideologia, vai libertar-nos, de Roma, Jesus, queria libertar as pessoas, ruas, vai nos libertar de Roma, essa é a ideologia, quantos homens hoje, esse Judas, se você notar, estudar ele, ele é o mais politizado, de todos os doze, e o mais inteligente, e o mais articulado, só que ele é hipócrita, só que ele é egoísta, só que ele é invejoso, e tem muita cobiça, ele é frio, ele é frio, ele é frio, gente, na ceia, todo mundo é apavorado, quem vai te trair, quem vai, ele vira para Jesus, falando, sou eu, Rabi, pelo amor de Deus, gente, ele está sabendo, que é ele, ele está vendendo ele, hoje, quantos se vendem, outro dia, me deu nojo, me deu ânsia, de vômito, ver o Alckmin, falando bem do Lula, se você votar, irmão, você é um trouxa, daqueles, bem grande mesmo, que não é possível, gente, deu nojo, deu ânsia de vômito, o cara tinha acabado de falar, não, aquele é ladrão, destruiu o Brasil, ele mesmo, o Alckmin, eu sempre fui frouxo, mas agora, agora acabou, desculhambar mesmo, porque esse vai sim, governar, e vai dar, um Brasil novo, meu Deus do céu, os homens, não estão tendo, mais vergonha, no que dizem, depois dizem, outra coisa, conforme a conveniência, não falam aquilo, porque ele não vai ficar bem, com a sociedade, irmão, cuidar na hora de votar, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, todos que estão me escutando, vamos tirar essa raça, danada, Jesus está com essa nação, aleluia, nós não estamos na Ucrânia, viu, você sabe que o meu pão, estava amanhecido ontem, eu tinha comprado, que a gente fez um churrasquinho, na sexta, no outro dia, está amanhecido, está, gente, você sabe, quando eu peguei no saquinho, e abri, e vi aqueles pães, eu senti a presença de Deus, com aqueles pães, que já estavam, meio mole, mas, o saquinho fez o barulho, eu abri, mas na Ucrânia, está sem isso, eu tenho, eu posso comer, nós estamos comendo demais, que eu só vejo, motocicleta para lá e para cá, vai para a sua casa, não é? não é você que chama? Glória a Deus, Glória a Deus, pelos motociclistas, Aleluia, nós estamos no Brasil, bem ou mal, está apertado, está, mas nós estamos comendo, vamos viver apertado mesmo, mas vamos comer, coma gente, coma até se esborrachar, porque Jesus está chegando, mas o hipócrita, sou eu o rabino, não é o Joaquim, como mudou, por perder, o senso, do que era o reino de Deus, quantas vezes, uma vez eu preguei para um cara, e falou, vocês tem que encher a barriga dos outros, primeiro para depois pregar, falei mentira sua, Jesus encheu a barriga, de 10, 15 mil pessoas, com pães, multiplicado e peixes, no outro dia, estavam atrás de Jesus, para comer de novo, e não trabalhar, serem vagabundos, as coisas que Jesus falou, vai trabalhar vagabundos, sabe o que aconteceu, com alguns discípulos, deixaram Jesus, deixaram Jesus, talvez você seria um deles, Jesus ficou com raiva, Jesus ficou com raiva, falaram, é, eles vieram atrás de mim, só por causa do pão, mas quando eu falei, a parte espiritual, eu sou o pão da vida, dura esse discurso, irmãos, queira as coisas, em primeiro lugar, espirituais, o resto vem como consequência, comércio, dinheiro, isso é tudo consequência, da prioridade, que você dá para o Evangelho, gente, amém, falei, não, eu prego primeiro para a pessoa, depois eu encho a barriga dela, que ela vai aprender a ser gente, vai aprender a pescar, não é viver do governo, não, a gente está sempre, querendo viver do governo, a mamata, como quebrou, foi quebrado, muitas mamatas, estão desesperadas, e assim, era Judas frio, mas ele era inteligente, politizado, e tinha interesse pelos pobres, olha aí gente, não tem uma coisa igual, tem interesse, para os pobres, para os pobres, eu governo para os pobres, entre aspas, tem que governar para pobre, rico, para todo mundo, o governo governa para todo mundo, para o feio, para o bonito, e vai a ensinar o povo, a crescer, e não ficar dependente, de pão e mortandela, está lá na casa, Jesus, a mulher, Maria, em Betânia, aos pés de Jesus, e chora, enxuga com seus cabelos, e derrama o óleo, de alabastro, no vaso de alabastro, o elitizado, o politizado, o mais inteligente, ô gente, o que que é isso, o que que é isso, não era melhor, pegar esse dinheiro, 300 dinheiro, que é o dinheiro, de um ano, de salário, e dar para os pobres, todos os 11, só que veio uma voz, deixa a mulher, deixa a mulher, em verdade, Ruzi, onde for pregado, esse evangelho, vai ficar o que, essa mulher fez por mim, vocês tem interesse, em pobres, os pobres, tem todos os dias, da sua vida, quando você quiser, achar pobre, saia pela rua, mas uma alma, que vá para o inferno, não tem recuperação, e não tem replay, a vida, glória a Deus, é, interesse pelos pobres, acabou com como, ele veio, ele pensou o seguinte, eu já me arrependi, ter seguido ele, ele não vai libertar, ele só fica pregando, na parte, sou pão da vida, sou o rio da vida, e a barriga, e a barriga, e as casas, que temos que dar, para as pessoas, vou fazer o seguinte, tenho certeza, irmão, ele traiu Jesus, por ideologia, por ideologia política, ele pensa, eu vi Jesus ressuscitar a morte, imagina se você visse um homem assim, na cara, andar por cima do mar, andar por cima do mar, ele viu, ele falou, vento, mar, cala-te, você vai vendo aquilo, você vai, o cara tem poder, mas que tipo de poder, que tipo de reino, eu vou utilizar ele, eu vou entregar, para o judeu Jesus, e ele vai fazer alguma maravilha, aí vai começar, ele vai ser obrigado, a fazer milagres e maravilhas, porque ele faz, Jesus não é mágico, irmão, Jesus faz milagres, falou, eu vou forçar uma situação, por isso, se você não entende, o que é o Evangelho, pede o boné e vai, não é comida, nem bebida, mas é o que? gozo, paz, alegria, no Espírito Santo, ah, mas isso não enche barriga, enche a minha, enche a barriga, a alma, tudo, ele ia comer um pão, que durou 40 dias, comeu um pão, aí andou 40 dias, quando vem abençoado por Deus, meu amigo, e ele foi, falou, porque quem prendeu Jesus, não foi os romanos, muitas vezes pensam que é romano, foi a polícia judaica, e falou, eu vou entregar o Messias para vocês, mas como, você está traindo, não, deixa para mim, na hora que ele for acuado, ele vai ter que fazer maravilhas, fazer chover fogo, que nem Elias, abrir mar vermelho, vai ter que se virar, vai acabar com Roma também, vai mostrar o poder para o judeu, ele falou, eu não vou dar sinal nenhum, para essa geração maligna, o único sinal que eu dou, é o de Jonas, ele estava falando da sua ressurreição, tem geração que é maligna, não adianta pedir sinal, quando você é maligna, e ele foi com a turma, eles lá no jardim, quando Jesus veio, Jesus se antecipou, falou, quem vocês estão procurando? Olha a tranquilidade, ele falou, Jesus Nazareno, ele falou, sou eu, irmãos, a hora que ele falou, sou eu, sou eu, é o eu sou, pá, caíram todos os soldados, Judas falou, é agora, não fez nada, Pedro pegou a espada, já deu na cabeça de um cara, tirou a cabeça, pegou a orelha, a orelha voou, Jesus pegou, colou, vai embora filho, e não fez nada, deixou-se levar, aí, veio o que? Não arrependimento, veio remorso, a pessoa vai deteriorando, passa de hipócrita, para egoísta, para invejoso, para cobiçoso, e Jesus fala, Pedro, ou Judas, com um beijo, irmão, beijo, é um sinal de afeição, você já beijou alguém, depois traiu? E silêncio, todo mundo viu, com um beijo, você tem coragem, com um beijo, traiu o filho do homem, melhor for ano ter nascido, e ele teve um remorso, e não arrependimento, irmãos, ele gostava, o que ele via em Jesus, assim, quando Jesus entrava no templo, chutava tudo, é o cara, ele vai a essa nação, vai, ele vai salvar essa nação, chutou, não é tudo, dinheiro, chutou ovelha, chutou, o que está, aquela bagunça, ele gostava dessa parte, falou, é o cara, o cara vai arrumar, politicamente, o meu país, nós não vamos mais, ser subjugado, a Roma, ele gostava, ele gostava, quando viu, os cinco pães, alimentaram, e 15 mil pessoas, pô, o cara é o cara, para que eu preciso trabalhar, nós vamos viver disso aqui, ele gostou, quando viu Jesus andando sobre as águas, era esse tipo, ele falava, ele gostou, quando Jesus falou, de um político, de Herodes, falou, fala para aquela raposa, porque Herodes falou, cuidado comigo, eu te pego, ele falou, fala para aquela raposa, que eu ando hoje, ando amanhã, terceiro dia, eu sou crucificado, quem vai me crucificar, é a hora que eu quiser, fala para aquela raposa, é, ele falou, mal descolido, Judas gostava dessa parte, ele já estava, tão enfronhado, não é, ele gostava, quando Jesus falou, dai a César, não quer dizer César, a outra parte, ele não, não utilizava não, olha aí ó, ele está pondo o ordem, falando para Roma, ele gostou, quando ele falou, para aquele jovem rico, vai, vende tudo, tudo o que você tem, vende tudo, dá para os pobres, e segue-me, e tem muita gente, que põe como lei, isso aqui hoje, Jesus não falou, para nós isso aí, falou só para aquele jovem, que foi um teste, para ele, que muitos desses, da esquerda, falam que Jesus, era comunista, eita danado, nós temos que aguentar, Jesus não era comunista, não era socialista, Jesus era o verbo, que se fez carne, e veio nos salvar, é simples, e disse, quem crê em mim, tem a vida eterna, ofereceu a vida eterna, não ofereceu esse mundo, nesse mundo, tereis aflições, mas tem de bom, Fique contente, tem aflição, fique contente, e quando passar problema, diga o que? Peraí, só os jovens vão responder, quando você passar problema, você diz o que? Que se dane, quando vocês alcançarem alguma coisa, vocês vão dizer, é o lema que eu ensinei eles no acampamento, na vida é assim, passou problema, não alcançou, não liga não, fala, que se dane, vou para outro, aí quem segura você? ninguém, ninguém, termina, ele pegou o dinheiro, falou, eu entrei numa, não, não deu certo, não deu certo, não é esse reino que eu queria, não é essa ideologia, foi lá, que dinheiro é de menos irmãos, não é por dinheiro que ele traiu, mas que ele ganhava muito mais roubando Jesus, do que outra coisa, remorso, ele não teve arrependimento, ele devolveu as trinta moedas de prata, porque, não creu no reino de Deus, e ele queria, que o reino, que ele pensasse, pensava, desse certo, falou, não deu certo, como é que eu vou ficar agora, se eu voltar aos discípulos, não é, ali eu sou traidor, vendi, Jesus, então, o que é o reino de Deus, para você? Posso terminar assim, com um beijo, você trai o filho do homem, esse beijo, pode ser muitas coisas, tem gente que se vende, eu gosto de gente, que não se venda, se vende, cumpre a verdade, e não há, e não há, não há vendas, cumpre ela, custe o que custar, que vá de encontro a você, não venda, porque esse pode ter o seu beijo, de ver, traindo o filho do homem, Jesus é demais, ele foi, pôs uma corda, Jesus falou, que as entranhas dele, ia sair para fora, ele foi no abismo, pôs na árvore, pôs, saltou, deu o tranco, deslocou, morreu, mas quebrou o galho, e ele caiu, espatifou, que as entranhas saíram para fora, é duro não compreender, o que é o Evangelho, pense bem, a quem você serve, por que você serve, e para que você quer ser vindo, amém? Vamos lá, peraí Arnaldo, oração amanhã, das oito às nove, certo? das oito às nove, da noite, oração, com o pastor Manuel, e, terça-feira, com Maria, Nisse, e, pastor Bianchi, com as mulheres, às duas horas da tarde, certo? Os jovens terão outras programações, o Dandinho e a Cristiane, não vieram, porque, a avó dele faleceu, engraçado, que ele foi vê-la ontem, não sabia, conversou ainda um pouco, uns minutos atrás, então foi por Deus até, porque ele gosta muito dessa avó, não é? Deus sabe o que faz, já tinha uma certa idade, está lá na glória com o Senhor, aleluia, vamos lá Arnaldo? Vamos lá, você gostou da palavra de Deus? Sim! Filho da roça, muito obrigado Jesus, muito obrigado Jesus, fiquem em paz! Fiquem em paz! o senhor vamos lá,